Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar a fazer essa caixinha de origami. Ela é bem simples, fácil de fazer e bem bonita. Espero que vocês curtam e que possam fazer. Até mais! Bom, então, os materiais que eu vou utilizar para fazer a caixinha de origami são os seguintes. Eu estou usando o papel da Nova Print, textura visual, da coleção Eco Cores. Eu vou usar o papel que é lançamento, a novidade, que é na cor amarela. São papéis que têm sete cores diferentes e tem a gramatura 180, 36 folhas. E vou utilizar também da coleção Eco Cores, da Nova Print, 21 cores, gramatura 110, para fazer a decoração da caixa. Bom, eu vou utilizar também régua, lápis, borracha, vincador de papel, cola branca de boa qualidade, tesoura. Eu estou usando uma trena e uma decoração feita em papel. Você pode escolher qual tipo de decoração você vai colocar em cima da caixa. Bom, então, o primeiro passo para fazer a caixa é o seguinte, cortar dois quadrados. Sendo que, para esse tamanho daqui, eu utilizei duas folhas de papel quadrado, uma no tamanho 23 por 23 centímetros. E a outra, um centímetro menor, no tamanho 22 por 22 centímetros. Bom, então, agora a gente vai marcar o centro do papel, que é onde a gente vai precisar dobrar. E a outra, um centímetro menor, no tamanho 23 por 22 centímetros. E a outra, um centímetro menor, no tamanho 23 por 22 centímetros. E a outra, um centímetro menor, no tamanho 23 por 22 centímetros. E a outra, um centímetro menor, no tamanho 23 por 22 centímetros. E a outra, um centímetro menor, não há excelência. E a outra, um centímetro menor, um centímetro menor, no tamanho 23 por 22 centímetros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.